Eu, já vi ele quebrar mais uma vez Acho que esse motor bateu No trânsito ele parou O problema não é o pneu Eu, tô ligado onde ele parou O seguidor já me mandou o alô O povo não está feliz Ainda mais nesse calor Vem, irmão, vamos seguir a pé O ônibus é enguiçou Não anda nem na marcha, é Ei, irmão, vamos seguir a pé O ônibus é enguiçou Não anda nem na marcha, é O ônibus é enguiçou Não anda nem na marcha